do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aqui, sobre a mesa, um requerimento do deputado Sábio Sousa Cruz, que solicita que o PL 2814, 2021, seja apreciado em primeiro lugar, mantida a ordem dos demais. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência ao ilustre deputado Carlos Soares para dirigir os trabalhos, porque o projeto é de minha autoria. Muito obrigado, presidente doutor Elita Arquínio. Em discussão, projeto de lei número 2814, de 2021, em primeiro turno, que revoga a lei número 23.477, de 5 de dezembro de 2019. Não havendo quem queira discutir, passo já a... Desiguindo como relator do projeto de lei, o deputado Ulisses Gomes, indagos, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei 2814. De autoria do deputado, nobre deputado Elita Arquínio, a proposição em tela revoga a lei número 23.477, de 5 de dezembro de 2019. O projeto de lei em análise, presidente, visa revogar a lei supracitada, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig. Na justificativa do projeto, o autor destaca que, depois do tempo e do esforço dispendidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para aprovar o projeto de lei que permitia a venda de recebíveis do NIOB, não foi cumprida a promessa de que a situação salarial dos servidores seria regularizada. Assim, segundo o parlamentar, ficou claro que os servidores foram usados como pretexto para que a operação pudesse ser realizada. Acrescenta ainda que há indícios levantados pelo Ministério Público de Contas de que a operação autorizada pela lei traria prejuízo ao erário, razão pela qual solicita a sua revogação. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça não vislumbrou óbvios jurídicos quanto à tramitação da matéria, uma vez que, em razão da autonomia consagrada ao Poder Legislativo e aos parlamentares no exercício de sua função, decorrente do princípio da separação entre os poderes, nada óbvio pela sua casa, discutida novamente a matéria e apresentada posicionalmente diametralmente, perdão, oposto àquela já observada anteriormente. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame desta comissão. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei não implicaria danos ao erário. Ao contrário, traria vantagens para os cofres públicos, uma vez que se pretende revogar a lei que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titulares relacionados à Codemig, operação que poderia causar prejuízos ao Estado, conforme apontado pelo Ministério Público de Contas. Pelos motivos expostos, presidente, consideramos que a proposição deve prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.814-2021, em primeiro turno, na forma original. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Em votação, apareci do projeto de lei nº 2.814-2021, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao deputado doutor Elita Arquini. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Agora tem o projeto, nós vamos só anunciar que o projeto 3.278-2021 foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. O projeto de 1.223-2021, da mesma forma. E o projeto de lei 2.343, idem. E, enfim... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu queria fazer um apelo, senhor presidente, deputado doutor Elita Arquini, muito sensível às causas da população mineira, nobres colegas, para que, na próxima reunião, entrasse em pauta o projeto de lei nº 2.385-2021, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. O projeto, ele dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo. Muito justo e legítimo, considerando que hoje tudo está digital, os licenciamentos, então o Estado não tem mais o custo com a impressão da renovação do licenciamento anual. E o contribuinte paga esse valor de forma desnecessária atualmente. O contribuinte já tão assoberbado com o volume de contas, de despesas, de taxas, de impostos. Então, dessa forma, eu faço esse apelo para que, na próxima reunião, nós possamos apreciar o projeto de lei nº 2.385. Certo. Nessas circunstâncias, o deputado que seria indicado seria o Zé Reis, como ele não estava, nós já tínhamos até tendo esse entendimento, mas, diante do pedido de V. Exª, ele seria analisado na próxima reunião. Mas o deputado Sávio Sousa Cruz se dispõe a ser o relator e nós, então, vamos solicitar ao deputado Sávio Sousa Cruz que faça a leitura do parecer. Coincidentemente, eu participei amplamente da discussão, presidente, desse projeto no âmbito da CCJ, por isso que me senti em condições de relatá-lo com essa brevidade. De autoria do deputado Coletinho Azevedo, o projeto, em epílio, dispõe sobre isenção da taxa de renovação e licenciamento anual de veículo. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça e fiscalização financeira e orçamentária. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno, foram anexados as proposições dos projetos de lei nº 2.387, do deputado Coronel Sando, que altera dispositivos da Lei nº 6.773 e das outras providências, nº 2.422, de 2021, do deputado professor Clayton, nº 2.715, de 2021, do deputado Elismar Prado. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. O objeto da proposição em análise é isentar o contribuinte do Estado do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo, em virtude da substituição do certificado de registro de licenciamento do veículo, documento e e-mail físico por sua versão digital, conforme previsto na deliberação CONTRAN 180, de 30 de dezembro de 2019, que previu que os requisitos para a emissão do certificado de registro, conforme o argumento autor, tornou-se desarrasoada a cobrança da taxa de licenciamento anual. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a competência para legislar sobre o direito é concorrente da União, Estado e Distrito Federal, sim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema e a matéria não se insere entre as de competência privativa do governador do Estado. Referida à Comissão, apresentou o substitutivo nº 1, com o qual concordamos para efetuar as adequações no texto, de forma a revogar a taxa de licenciamento, a taxa de emissão de segunda via, ambas previstas na tabela D da Lei nº 6.763, de 1975. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que todo veículo automotor para transitar na via deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, onde estiver registrado o veículo, que somente será considerado licenciado o veículo que tiver quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados. Além disso, deve ser comprovado que o veículo obteve sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído. O Código de Trânsito conceitou o licenciamento como procedimento anual relativo a obrigações do proprietário do veículo, comprovado por meios de documentos específicos, certificados de licenciamento anual. O Conselho Nacional de Trânsito registrou em dezembro de 2019 a deliberação 180, que trata da emissão do certificado de registro de licenciamento do veículo. A mencionada deliberação estabelece que o CRLV será expedido em substituição ao CRLV em meio físico, na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, e seria implantado em todo o território nacional até 30 de junho de 2020. A tabela D, da Lei Estatual 6.673, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, estabelece a cobrança da taxa de segurança pública em razão da prática de atos por autoridades policiais relativas à renovação do licenciamento anual do veículo com a expedição do certificado e a expedição de segunda via do certificado CRLV. Sendo assim, em ocorrência da referida alteração legislativa no âmbito federal, torna-se desarrasoada a cobrança da mencionada taxa. Vesejamos, então, os aspectos financeiros e orçamentários, os quais compete a essa comissão analisar. A taxa de renovação do licenciamento anual do veículo tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, nos termos do artigo 77 da Lei do Código Tributário Nacional. Essa taxa foi criada para arcar com as despesas de todas as atividades necessárias ao exercício regular do poder de polícia, que inclui o trabalho das repartições burocráticas e de inspeção do DETRAN, processamento de dados, fiscalização de trânsito pela polícia militar e até alteração feita pela deliberação 180 pelos custos de impressão e envio pelos Correios. Já a taxa de emissão da segunda via, que se refere ao sub-item 4.3 da tabela D da Lei nº 6.763, de 1975, cujo valor está previsto em 8 FENGs, deve ser realmente revogada, pois o serviço deixou de existir desde a criação do documento e-mail eletrônico. Segundo informações da Secretaria de Estado de Fazenda, a receita da taxa de renovação do licenciamento de 2021 de Minas Gerais foi de R$ 889,9 milhões. O valor unitário dessa taxa é de R$ 28,5 FENGs, que em 2021 é de R$ 112,40. Entretanto, as despesas do corrente ano para a execução das atividades necessárias ao exercício do poder de polícia, para a subfunção, normatização e fiscalização de toda a polícia civil até outubro, ficaram na ordem de R$ 204,7 milhões. O limite para a administração pública cobrar uma taxa é o custo para prestar o serviço para fiscalizar, ou seja, exercer seu poder de polícia. Como é evidente que esse custo foi reduzido, o justo e correto é que o valor da taxa seja reduzido. Já a taxa de emissão da segunda via, a que se refere o sub-item 4.3 da tabela D da Lei, cujo valor previsto em 8 FENGs deve ser revogado, porque o serviço deixou de existir desde a criação do documento e-mail eletrônico. Assim, não há razões para considerar a redução proposta como uma desoneração de receita, com cumprimento das exigências da Lei de Direção de Sociedade Fiscal. O valor proposto para a taxa ser cobrado nos exercícios seguintes é o do custo para o Estado prestar o serviço do poder de polícia, o exercício do poder de polícia. Na forma proposta pelo substitutivo número 1, o valor da taxa será determinado anualmente pelo produto do orçamento destinado ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, dividido pelo número de veículos automotores registrados no Estado de Minas Gerais. Deverá haver divulgação da memória de cálculo no mês de dezembro do ano anterior à cobrança. Descumprimento dessa obrigação implicará na inexigibilidade da cobrança da TRLAV até que se atenda ao comando legal. Observamos, finalmente, que as proposições anexadas possuem a mesma finalidade da matéria em análise, pelo que se lhes aplicam as mesmas considerações que apresentamos em relação a esta. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2335 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, primeiro, eu quero agradecer aqui ao nosso líder de bloco por ter intervido, para que a gente possa ter votado esse projeto aqui hoje, que é o caso Soares, também nosso professor Kisá, o Sousa Cruz, que fez a relatoria do projeto. Esse projeto é para combater essa injustiça que o Estado faz hoje, porque o que acontece? Essa taxa hoje é digital, então essa prestação de serviço que o Estado fazia não faz mais. Então não faz mais sentido ter que a população pagar para uma taxa que ela pode fazer online. Então, essa prestação de serviço que o Estado fazia, ele não faz mais. Então é mais que justo que a gente possa isentar a população mineira dessa taxa que hoje a população vai lá, digita e tira. E outra coisa, é uma taxa, não é um imposto. Então não é renúncia de receita para o Estado. O Estado fazia essa taxa. Na época foi até criada pelo, se não me engano, Itamar Franco, fez essa taxa, papel moeda que o Estado não tinha condição de fazer, e hoje é online. Então isso não faz sentido nenhum. A Assembleia é que hoje todos os deputados, 77 deputados, vai estar combatendo uma injustiça que o povo mineiro não pode mais pagar essa conta. Hoje o valor dela, mais ou menos, é R$ 130. Então é de suma importância a gente votar esse projeto para que, quem sabe, já no ano que vem, a população mineira possa estar isenta de pagar isso. Já conversei com o presidente da Assembleia, o nosso presidente Agostinho Patrus, ele é favorável a esse projeto e disse que assim que passar nas comissões, como já passou na CCJ e está passando agora na FFO, que ele coloque em pauta para a gente votar esse projeto. Então peço aqui a vossas excelências aqui, que a gente fique do lado do povo e vote favorável a esse projeto. Muito obrigado. Tem mais alguém que queira discutir? Não havendo, nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Sávio Souza Cruz, que é favorável o parecer. Então, em votação o parecer. São os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, inclusive com o meu voto favorável também. Projeto de lei nº 2.571 é só uma comunicação que autoriza a isenção durante a pandemia de coviver sobre operações, sobre imposto de CMS, incidentes sobre rações para cães e gatos. Ele já foi apreciado em reunião anterior e não voltará para a nossa comissão. Então é só uma comunicação. Agora, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, mas antes, convoca para a próxima reunião de amanhã, do dia 18 às 10h30, o projeto de lei 3, vai ser apreciado, o projeto de lei 3278, barra 2021 e o projeto de lei 2767, barra 2021. Vou solicitar a presença, se possível, de todos, para que a gente possa prosseguir, então, os nossos trabalhos amanhã. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Obrigado, cara. Obrigado. 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 Obrigado.